Bom dia rapaze, saindo aqui já com esse solzinho, agora mais ou menos meio dia, eu achei que a gente sairia cedo daqui, mas a gente ficou tranquilo, tomou um cafezinho da manhã, agora a gente está se arrumando e já desenhou o plano. Então hoje eu já sei praticamente o plano, então para o vídeo já sei uma sequência um pouquinho melhor para gravar, guardar as coisas aqui no carro, já conto para vocês. Beleza, coisas já colocadas aqui no carro. A gente está fechando tudo aqui, o Paco falou que a gente gastou 700 pesos cada um, por tudo que a gente consumiu. Então a hospedagem, que a gente ficou naquela casinha ali para quatro pessoas, todo o espaço, tinha opção ali de fazer fogueira, as redes e tudo mais aqui. E o que a gente comeu? Então ontem eles pegaram uma cerveja de litro, eu peguei um suco de tamarindo lá na piscina, aí teve a janta, a gente comeu bastante até, ficamos satisfeitos e o café da manhã de hoje. Então isso para gastar todo mundo, deu 700 pesos por pessoa, isso agora vai dar uns 185 reais por pessoa, mais ou menos. Então por um dia que a gente aproveitou bastante, comeu tranquilo, então foi bem válido. Agora o nosso plano é seguir para a zona arqueológica de Cobá, nesse sol, então a gente vai fritar e lá eu trago mais informações. Aí tinha umas cervejinhas que a gente trouxe e deixou na geladeira. Importante reforçar, né? Estamos em quatro pessoas, então uns 700 pesos foi justamente fazendo a conta, né? De quatro pessoas para dividir tudo. Chegados no primeiro ponto, paramos, tem um espaço de estacionamento, 60 pesos o estacionamento, e essas são as ruínas de Cobá, ali tá falando que são 60 pesos por pessoa, né não? Então vamos ver. Olha, não pode tripé, não pode câmera profissional, não pode tocar música, então várias coisas não pode, e não pode drone também. Passou 100 pesos para todo mundo, então isso é uma coisa boa porque tem vários lugares aqui que tem diferença, né? Preço de turista, de local, aí aqui os guias já oferecem o serviço também, aí você conversa, o serviço normalmente já tem um preço meio fixo. Ainda bem que é bem arborizado aqui no meio, porque o sol que tava ali no estacionamento, a gente parou para passar protetor e tal, tava pegando, pegando. editor, se puder dar um auxílio para a gente, botar um mapinha aqui em alguma parte, mostrar onde fica Cobá, né? Que é uma das ruínas mais conhecidas, mas é muito conhecida pelo pessoal que normalmente está em Tulum. E aí de Tulum o pessoal vem para cá e tem um mapinha ali, inclusive eu mostro. Bom, aqui tem o caminho, na verdade é o caminho daqui dentro, né? A entrada, aí fala o caminho dos visitantes e o caminho pré-hispânico, né? Que realmente então eram os caminhos da galera daqui do passado. Então a gente entra aqui, provavelmente nessa parte já vai ter alguma coisa e aí tem que ir embora para os lados. Vamos lá descobrir o que que tem. Mas é... é maravilhoso, é maravilhoso. Quem tiver a chance de vir para o México, principalmente para essa região, é um lugar que tem um pedaço do meu coração. Quem conseguir lançar um estilo assim também, né? Ó, mete um... mete um... a chapeleta. Ó, o cara até falou português, acho que... ouviu que tava falando português. Então é... é um lugar muito legal. E quase... quase todos os sítios arqueológicos tem essa mesma... mesma vibe, né? Uma coisa meio na floresta. E aí você vai andando e vai abrindo ruínas, né? O meu favorito, particularmente, não é o Chichen Itza. É... Uxmal. Quem puder procurar aí. Editor, põe o nome, editor conhece. Inclusive tem no Forza Horizon 5. No jogo ele passa por essa parte para quem quiser jogar. Ai, olha que louco. Aqui dá para você alugar a bicicleta. Então a galera vai fazendo, ó, de bikes. Quanto é cada bici? 65. 65. E é por hora ou o quê? Obrigada. Então... Então... 65 pesos por bicicleta. Então, pra quem quiser fazer a conversão aí. Um pouquinho mais de... 13 reais. Então, bora. Vou pegar. Vou pegar essa. Da tua. Aqui, ó. Até para criança dá para fazer um. Vamos lá, pegar uma bike. Vamos ver. Daqui a pouco a gente grava a queda de bike. Porque tem umas pedrona aqui no caminho, né? Aí fica pilotando aqui com a mão só. Já sabe. Daqui a pouco vai dar ruim. Mas... Da hora. Tô curtindo. Eu não conhecia esse aqui ainda. É... Eu conheço o Chichen Itza. Conheço o Uxmal. Tem alguns outros soltos, assim, que não são estruturados para visita, que eu conheço também. É... Ekbalan. É um outro também que eu já fui. Deve ter mais algum que eu tô esquecendo. Isso eu digo aqui na região. Porque tem ruínas por todo o México, né? Então, já fui em outros também. Mas Cobá eu ainda não tinha vindo. Então, essa opção de fazer o rolezinho de bike dá uma agregada. Fazer o exercício, né? Para depois cair num cenotão, no calor. Tá perfeito. E aqui tem bike com freio normal, de apertar. Mas, ó, minha bike não tem nada para apertar. Então, o freio é aqui, ó. É no pé. Você joga para trás e a bike para. O pior é que eu tô acostumado a andar de bicicleta e ficar, tipo, fazendo meio que zerinho para trás, sabe? Quando você tá descendo e fica rodando para trás. Só que aqui, se você fizer isso, a bike para, ó. Estacionamos as bikes ali e aí você segue na caminhada. Então, tem vários pontos de estacionamento e aí você para para dar o rolezinho. Eu não sei se é melhor com chapéu, sem chapéu. Sem chapéu dá menos calor do chapéu na cabeça. Só que aí o sol queima o pescoço, né? Já fica com o pescoço de motoqueiro. Começamos a chegar nas partes de ruínas. Dá para ver que tem mais ali. Vamos ver qual é dessa aqui. Parece alguma coisa maior. Explica-nos. Bom, por aqui temos uma pedra do ano 2000 a.C. E esse quem é? Eu pensei que era um mapa. Sim, foi um mapa escondido. Ah, e aqui começa a aventura. Um mapa escondido. O qual me suena muito louco. Eles fizeram prevalecer por muitas outras até que Chichén Itzá derrotou. Chichén Itzá. Chichén Itzá é a mesma. Deixa eu ver o que mais. Estamos procurando aqui a história de Cobá para entender melhor. Mas era uma parte bem importante aqui das civilizações antigas da região. Cuadrados. A maior parte da cidade foi construída a mediados do período clássico da civilização maya. Por aí entre os 500 e 900 de nossa época. Ah, já tu sabes. Já tu sabes. 50 mil habitantes chegou até aqui. 80 quilômetros quadrados. O tamanho assim do que era a cidade. Então, bem louco visitar algumas coisas assim. Porque a gente no Brasil não é tão acostumado, né? A ter lugares assim tão antigos. E o Brasil, ele tem uma forma muito diferente, né? Os nativos brasileiros, eles se espalhavam muito com uma relação com a floresta em si. Mas não tinha essa coisa da criação de templos muito grandes. Então, acaba que no Brasil a gente não tem tanto isso. Aí quando a gente sai um pouco para países do lado, a gente vai ver que é lotado, lotado. E tem uns gigantescos. e aqui não vai. Ai, não creio que eu perdi. Não me gravaste. Não. Uma roupa até a cabeça ali. Não me viste. Você até perdeu. Mas enfim, então é isso. E aqui quando você vem para esses lugares, a América Central tem muito. Você vai, por exemplo, para o Peru. Tem vários países que tem. E é um dos rolês que é mais da hora de fazer. Obviamente, tem uns que são bem caros, outros que são uns preços baratinhos e tal. Então, se você gosta dessa parte mais arqueológica, histórica, cultural, eu sempre recomendo visitar os lugares assim. E esses desenhos que tem, essas placas que tinha ali, tem nessa aqui, é para mostrar como era a pedra, né? Quando ela estava zero bala. Porque aqui você ainda consegue ver alguns dos traços. Mas já bem consumidos. Pelo time. Chegou aqui, onde seria o mais famoso do templo. Mas já não pode subir antes para o dia. Mas olha como está a situação. Aqui ainda tem um degrauzinho, né? Feito e tal. Mas ali no meio, já é um caminho totalmente desgastado e tal. E para evitar o desgaste, e turista normalmente faz muita bagunça. Então, fechou. Não sei se vocês já viram o vídeo na internet, mas se você procurar é facinho de ver. É... Tchichinitza... Bota Tchichinitza e aí... Tourist, alguma coisa. Que você vai ver um monte de gente que sobe. E isso é um crime aqui no México, né? Então... Pega uma pessoa, sobe e todo mundo começa a vaiar e tal. E vai e já leva um... Não sei o que fazem com a pessoa, mas... Enfim... Eles têm que preservar, né? Mas é bem bonito. Ixi, agora eu estou em dúvida. Será que é a parte principal ou se é essa aqui? Pode ser que seja essa aqui, hein? É porque como são parecidas... Mas eu acho que é essa aqui, essa aqui está maior. Mas é aquela mesma regra que eu falei. Que antes podia subir... E agora não pode mais, pelo que eu tinha visto. É, essa aqui parece bem maior. Por isso é bom você falar com um guia. Oficial, né? Tudo bem que a gente aqui tem conhecimento e tudo mais. Mas, obviamente, a gente não mora na região. A gente vai meio que aprendendo, né? Conforme a gente conhece. Esse aqui eu não tinha vindo ainda. Como a gente está fazendo meio no improviso. Nosso tour. Acabou que a gente não... Teve muito tempo para estudar. Se não... A gente ficou só curtindo, na verdade, né? Esse sim, esse sim é o principal. Agora não tem nem como duvidar. Eu vou chegar mais perto para vocês verem. O tamanho do que eu achava que era o principal. Versus o tamanho do que realmente é o principal. Não, eu estava com um pensamento assim... Ah, legalzinho e tal. Mas, sério, esse aqui... Caracoles, velho. Se liga. Já não se pode, não? Já não. Não... Olha lá. Mas, realmente... Segue aquilo lá que eu falei também. Não pode mais subir. Antes, podia. Eu pensando, né? Falei... Ah, vocês subiram isso aí. Mó fácil. Olha isso aqui. Tá maluco, velho. Muito, muito louco. Mas... Olha o desgaste, realmente. Você subir... Isso aqui. Você dá uma tropeçadinha aqui, ó. Já era. Olha lá os arredores. Muito da hora. Pena que não dá mais pra subir. Porque, né? É sempre legal quando você chega num lugarzinho. Dá aquela subida. Lá em cima você tem o Visu. Morre, né? De cansaço. Fica um pouquinho, um tempo lá. Dá uma... Refletida sobre a vida. Mas bem da hora. O que vocês acharam aí? Curtiram? Tá? Além da pena. E pra turista, esse aqui é tipo... Um quinto... Do preço do... Do Chichinica. Paramos aqui na lojinha. Tem... Logo do lado do... Espaço... Principal aqui. Pegamos um... Refresco. Sem marca, né? Esse aqui vocês não conhecem. E... Um sargadinho. Foi 30 pesos. O... Drinks. Podia ser pior. É. Oito... Oito e cinquenta. Tem... Muito lugarzinho na rua em São Paulo mesmo que cobra mais caro. Então... Tem um ponto... De turismo... Global. Tá bom. Aquela descansada, né? Um pouquinho já tomada. Aí pra vocês verem o que tem aqui, ó. Tem um monte de... Salgadinho. Vários, vários mesmo. As bolachas ali em cima. Aí tem uns drinks, tem umas barrinhas. O que mais tem? Soro, Guitorade... Água. É... Ah, e tá escrito ali que esse aí tem cartão também. Legal, porque tem muito lugar aqui no México que não é muito amigável com cartão, não. Mas ali, ó. Aceitamos todas as tarjetas. Visa, Master, American Express, Carnê, Up, Toca e Tengo. Nem sei quais são essas outras aí. Mas Visa, Master e American, que acho que é a maioria, né? Tá falando que aceita. Agora... Tem que ver se na hora... Passa, né? Porque tem muito lugar que é assim. Não, aceita. Ah, não. Mas tá sem sinal. Mas... Aqui, pelo que tudo indica, né? Por ser, principalmente, muito turístico. Tranquilo também. Passar um cartãozinho. E pra finalizar... A parte do sítio arqueológico em si. Essa aqui é uma das coisas que eu acho mais legais. E quando você vai no Steam, eles se explicam. Em alguns outros lugares tem. Que é o esporte que eles jogavam. Quem assistiu... O Caminho para o Dourado. Aquele desenho da Dreamworks. Já viu. Provavelmente. Aquele esporte que eles jogam. Tem que passar a bola por esses aros. Então ficam os chungos aqui. E era uma bola... Que eles falam que pesava... Acho que era uns três quilos. Que o cara tinha dado na explicação. Quando a gente foi. E aí você tinha que dar uns... Golpezão nela pra ir para lá. Só que... Você pensa. Negócio três quilos. Não dá pra fazer igual a gente fazer com fute, né? Pegar aqui e mandar uma chapinha ali, ó. Então o negócio vinha. Que cano você já tinha que dar uma... Pum. Ossada assim aqui, ó. Sei lá. Com qual osso os cara pegava. Pra ficar batendo. E era legal. Porque o time ganhador... Tinha a honra de todo mundo morrer. Né? Pelas crenças que eles tinham lá pra... Né? Enfim. Então o time que ganhava... Eles matavam lá. Como... Pra oferecer... Pra... Pra... Né? Era um processo que eles acreditavam. Eu não lembro no detalhe especificamente. Mas como se eles fossem ser recebidos lá do outro lado. De uma maneira heróica. Né? É... Não sei se acontecia todas as vezes. Ou só quando era algo muito importante. Né? Obviamente. Acho que os cara não tava aqui, né? Mandavam treino e já... Já morria. Tinha que ser alguma cerimônia. Então... Legal. Ver o... Estilinho da... Seria tipo uma quadra, né? Pra gente. Beleza. Simbora. Então enquanto... Eu tava lá. Gravando. A minha equipe mexicana tava aqui. Checando os fatos. E realmente era isso. A bola pesava de 3 a 5 quilos. E realmente a equipe ganhadora era sacrificada pra... Já ir pro... Pro além. Pra junto com os deuses. Como... Como vencedores. Então... Passeio totalmente recomendado. Principalmente depois de ver aquela última. Pelo preço. 100 pesos. O Chichen Itza. Custa mais de 500 pesos. É... Fora... Né? O trâmite que tem que fazer chegar lá. Obviamente aqui você também vai passar um pouquinho pra chegar. Mas... Esse aqui é mais econômico. Mais vazio. Né? É... São passeios diferentes. Complementares. Vale fazer todos. Mas eu diria que às vezes você quer um plano um pouco mais tranquilo. Você tá sei lá. Tipo em Tulum, por exemplo. Já vai passar por uma rota um pouco mais reduzida. Cobar é uma opção bem legal pra vocês fazerem. E agora... Tem uns gringão aqui. Deixa eu tomar cuidado pra não atropelar eles. Né? Chegamos na primeira tentativa de cenote. É o cenote... Xuxa. 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 Então veremos. Bom, esse aqui o preço era 150. E... Vamos tentar achar algum outro. Mas aí vocês jogam no... No Google que dá pra ver as fotos desse aqui. Parece ser bem legal. Mas vamos rodar um pouquinho e ver se a gente acha algum mais vazio. A gente fez algumas tentativas. Mas... Realmente tá... Tá difícil. Tá muito cheio. A região. Quase todos os cenotes estão lotados, gente. Esse aqui a gente chegou e já tinha quatro ônibus parados ali de tour. Só que eu acho que a galera já tá saindo. Indo... Indo pra lá pro restaurante. Porque tem um restaurante ali. Então depois de rodar a gente meio que decidiu tentar esse aqui. Ó. Cenote. Palomitas. Então vamos ver. Que que rola. O preço de entrada. Eita, tem mais de um cenote aqui. Oxi. Vamos ver. Água Dulce. Aventuras. São vários. Que que tem aqui. Então ele explicou pra gente. Tem o Palomitas e Água Dulce. O Água Dulce ele é mais escuro. Ele tem iluminação elétrica, né. Que eles colocaram fiação. E o Palomitas ele é um pouquinho mais... Entra um pouco mais de claridade. O Palomitas é que mais a maioria da galera, né. Então... Um cenote é 180 o preço. Se quiser. Ó. Um cenote e comida é 280. Então você pode... Vem aqui. Dá um rolê no cenote. E sai. E vai lá pro restaurante. Aí você manda um pratinho pra dentro. Das oito da manhã às quatro e meia. E aí tem umas outras opções, ó. De... De caverna, né. Cenote seco. Aí você entra lá. Dá um rolezinho. Tomara que... A galera já tinha saído mesmo. Pra gente ter um pouquinho mais espaço. De relaxar. Voltei aqui no carro pra pegar o negócio da... De... Entrar na água com a... Com a Grow Pro. Porque... Né. Pra flutuar. Caso... Solte ela caia. Pelo menos ela não vai afundar. E... Fiquei lembrando do... Do cenote que eu me meti com o editor. Nessa de a gente ficar procurando cenote que tava vazio. Ou que não precisava de colete e tudo mais. A gente se meteu em um que era uma caverna. Tipo, os cara tinha acabado de achar. E tava fazendo. E a gente seguiu. Uma galera assim. Até o meio do nada. O meio do nada mesmo. Tipo, devia ser... Como se entrasse tipo aqui. Assim, ó. Só tinha nós. Se alguém quisesse matar nós... Ninguém nunca ia... Nem saber. Mas foi da hora. A gente entrou. Tinha umas velas assim. O cara falou umas palavras maia. E aí no fundo tinha um... Tipo, um cenotinho assim. Só que era bem escuro, né? Porque já era 15 minutos pra dentro de uma caverna. Então cenote dá pra ter vários tipos de experiência diferente. É isso aí. Vamos logo pra lá. Prontinha já no stick. Tem que dar uma lavadinha. Antes de entrar no cenote. Não vou... Vou tirar aqui, gente. Aquela... Uhuuuw. Uhuu. Celadinha. Eu quero fazer a entrada do cenote junto com vocês. Pra vocês verem. a emoção, né? Porque, ó, normalmente é isso. Você tá aqui, tipo, como se fosse numa uma fazenda, um terreno no meio do nada, e aí você vê um buraco, né? No chão. E aí, nesse buraco, você descobre que tem um mundo. Se liga. Um buraco, né? Aí você entra nele. Plau! Olha isso, que loucura. E tem vários tipos de cenote, né? Esse aqui é grandaço. Acho que pro nosso objetivo tá excelente. Tem um pouquinho de fluxo de gente, mas pelo feriado, tava praticamente impossível achar um cenote vazio. Mas esse aqui dá pra dar um relax nervoso. E é muito bonito, muito bonito. uma pena que eu esqueci de trazer óculos dessa vez. Na última viagem eu tinha, né? Trazido óculos. Quando eu morava aqui, eu sempre tinha os óculos prontos. Mas, dessa vez, estou sem. Faz parte. A gente tá vendo quem que vai ser o primeiro a mergulhar. Aí tá uma pressão ali. De todo mundo empurrando pro outro. Que tá frio. Tá difícil ali, ó. Tá tirando de ok em pouco. Eu tô gravando, né? Então eu tô... Aê! Beleza, agora já era. Bom, como eu não pulei ontem, hoje eu vou pular. Só tem que tomar cuidado com essas pedras, né? Então pular bem pra frente. Ai, cadê? Au! Só pra dar aquele... Aquele saltinho. E se liga, tem uma corda ali. Que dá pra você subir, ó. E os nós, eles vão até lá em cima, ó. Não sei se a galera pula daquele buraco também. Mas esse buraco aqui é bem alto. É maior do que o... Do que a gente tava ontem. Bem maior do teto. E... Ó, como é que tá subindo ali, ó. Mas aqui no México tem bastante gente que pula dessa altura assim. Dessa altura eu não pulo nem a pau. Na altura de ontem, deu uma preguiça, deu um cagaço. Mas aquela altura... Pulo até uns 10 metros, assim. Dependendo do dia eu vou. Mas muito mais que isso, já dá um cagaço, né? O bom é que quando você pula, já quebra a preocupação com a temperatura, né? Então igual eu pulei ali... É... Não recomendo pra qualquer pessoa pular. Porque tem pedra ali embaixo e tudo mais. Então você tem que dar o salto bem pra frente. Se você é alguém que tem bastante confiança pra nadar, com essas coisas assim, beleza. Agora, esse aqui, se você ficar um pouquinho com o pé atrás, é meio perigoso. Por causa das pedras que tem. Então você tem que conseguir vir bem pra frente. Mas foi bom. Pulo pra dar um... Dar uma adrenalinazinha. Só não pode ficar pensando muito, né? Quero pensar muito. Quando você vai lá em cima, você fica pensando muito, aí você não pula. Esse aqui foi tranquilo até. Deve ter uns... Deixa eu ver. Uns 4 metros, acho. Por aí. Acho eu, né? Na minha super matemática. Mas bora continuar dando umas voltas aqui. E se liga esse teto, velho. É simplesmente sensacional. Você nota é... Ai... É um negócio difícil de explicar. Então, quem puder vir pra cá e assistir isso, é a minha maior recomendação. Tem vídeo aqui já falando sobre isso e tudo mais. Mas nesse vídeo, a ruína com o cenote, eu acho que é um plano, assim, ideal pra um dia. Ainda chegar de noite, ir na cidade. Dar um rolezinho, jantar. Mas essa parte fica pra depois, né? O foco é o cenote. Vamos se divertir mais um pouquinho aqui. Eu vou lá ficar com os meus amigos. E depois a gente vai encerrando a experiência. Bora fazer um take. Baixo d'água não vai dar pra ver nada, eu acho. Mas é aquilo. O editor tem poderes. Então vai que. Eu não sei direito o que a gente vai comer. Mas, pelo jeito, o lugar que o Paco trouxe aqui é famoso. Tem até piscina, velho. E tem direitos autorais também que eu vou pegar. Deixa eu parar de gravar aqui. Vamos ver. O que vai rolar aqui no restaurante. Bom, galera, tudo na produção do Horrorofo. E eu aqui na minha aguinha de Jamaica. Salute. 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 Tá boa. Biscozinho. Além disso, eles trouxeram um tiragosto enquanto a gente espera na comidinha chegar. Então tem um ceviche ali de carne. De carne defumada. Esse aqui eu não sei. Parece uma carninha, né? Quase um tipo um quibe. Esse aqui parece carne de porco também. Mas já num caldinho. E esse aqui é? De colher. Ah, ok. Então aquele ali. Se é esse papa, não? Se é esse papa. Ok. Tá, é batata esse. Ah, não sei esse papa. Então uma batatinha no molho ali. Então é isso que tem pra picar. Poxa, chegou a comida agora. E agora? Uau. Estes são os machos? Sim. Madre. Fijina. Fino limonada. Isso aqui é muito louco. Não teve uma limonada. Aí aqui, tortilhas, né? Tortilhas. Na mineral, tá? Sim. Pra você colocar tudo, enrolar. Gracias. Espero. Então, bora pra cima. Ali são os nachos. Nachos com essa carne defumada. Aqui também um ceviche com essa carne defumada. E aqui um ceviche com essa carne defumada. Linguiça. Um arroz. Saladinha. Feijão. E aí a gente vai dividir tudo. Aí lá. Ó, documentando aqui. Todo mundo. Vê o que ficou bom. Vou começar testando os nachos aqui, ó. Não curto a cebolinha, né? Mas tá que não curto. Não tá pra dar um de cebola em tomate. Eu tirei porque não curto a cebola, né? Eu tirei porque não curto a cebola em tomate. Muito bom. Vou pegar um ceviche aqui, ó. Que ela é curtida. É boa também. Eu me vou fazer um taco de leão, né? Tá. E aí, ó. 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 Inmortalizado em YouTube, né? Mas eu vou pegar um taco dela aqui agora. Passando feijão. Ai, ó, a ver. A ver, a habilidade. Hum. De taquera. De taquera. Pois já fallei porque ela devia haber cortado assim, só. Não, mano. Ui, não, ui, ui. Ui, não, 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 não. Ui, não, 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 não. Ui, não, 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 não. É uma rua. Ui, não, 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 não. Ui, não, 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 não. Rolou. Cláudia. É. Vamos curtir aqui a comida. Tudo muito bom, tudo aprovado. Chegou agora uma salmonadinha aí. Tom. Depois eu fecho falando o preço e encerro o vídeo. Fechou? Volto rapidinho. Engraçado aqui na rua tem esse negócio desenhado no chão. Engraçado não, né? Não sei porquê. Mas pode ser um acidente que aconteceu, não sei. Terminamos de comer aqui. 256 pesos. A conta deu. Mais ou menos 70 reais por pessoa. Dividindo em quatro. Comendo e bebendo a vontade. Porque a comida foi bastante. A gente até ficou dando comida para o cachorro que apareceu ali. E eles pegaram o ojo rojo, que é a cerveja com mix lá. Depois pegaram limonada. Eu peguei só a minha aguinha de ramaica. Então, vale a pena para quem quiser passar. Excelente comida. Valeu por acompanhar mais um vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal. Manda para a família aí. Manda para os amigos. E até breve. Com um vídeozinho com conteúdo novo. E aí E aí E aí Obrigado.